O vídeo que eu vou falar o nome não Esse jogo é muito bacana Ó primeiro galera, eu vou começar por torneio Ó, vou escolher esse, esse, esse Aparece Esse daqui também é legal Esse ping pong Cadê o outro que eu gosto Ah, não tem futebol, então vai ser Mas vai ter que ser esse Olha galera, fose É a fantasma Ah não, corta, corta, corta Não, não, não Pô, minha mão tá lisa demais Ah galera, dá um like e se inscreve no canal Ah galera, me desculpe, eu esqueci de botar a descrição do vídeo do meu amigo nisso Ah, eu esqueci o żyны Mas dessa vez eu vou Não Sai Não Ninguém pode pegar его suricina Mult gol but headshots mas é mais que diversão é sai daqui sai daqui ai sai daqui ai não sai daqui seu caos você é um grande demônio galera esse vídeo só é para maiores de oito anos esse vídeo todos os vídeos que eu postei é maiores de oito anos ai galera eu também eu falei uma coisa no outro vídeo que ainda ta postando que eu faço eu to fazendo uma série galera e assim vou me render pronto me rendi para de passar de comer chato ai esse eu sou pro o cara foi isolado vai minha tática galera minha tática você faz assim 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 uuuh pera assim assim vai pega o saco de dinheiro la casa de papel eu peguei o cara da la casa de papel ai vai eu to pelar o azul e o e o vermelho e o amarelo porque elas são as cores dos meus amigos misteriosos eu sou onde que to ganhando mais primeira vez que eu fui atropelado não desgraçado vai 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 ganhei e fui atropelado ainda pam pam tá bom eu to com 7 pontos eu quero passar do vermelho vermelho é meu amigo desgraça vai tomar meu rabinho alguém mata o vermelho matem o vermelho por favor podem matar o vermelho matem 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 o vermelho eu venci agora só aqui não ganhei nada eu quero se eu ganhar três eu sigo no resultado ae esse mapa é sobolado quando eu viro bola e toma usa foi outro já outro já foi outro já foi outro já foi ele só fica me passando gente é tiroteio atiroteio 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 é mata mata não 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 atira em mim o cara não bate em mim não atira quer dizer não atira não dá um parabéns para o meu português não 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 é mata vai mata 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 por que eu tô falando mata vai 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 agora o que não sabe tiroteio atiroteio atira para de ser mulherzinha aaaaah tchajá minha pô aaa uuuu na mira para quero passar do vermelho sei quem eu vou ficar bolado ah esse mapa eu sou bolado ninguém me vence né para de empurrar para de empurrar para de empurrar para de empurrar todo mundo empurra o vermelho por favor para ele não ganhar não eu tenho um plano eu tenho um plano só que daí eu vou perder eu tô indo sem parar eu tô indo sem parar ninguém vai me parar se alguém me bater eu vou arrebentar até sembrar até rimou só na minha frente se não vou te matar eu vou chegar até 10 eu vou chegar até 10 eu vou chegar até 10 aaaah pula no mar ah não não deu tempo caraca todo mundo empatou ele empatou ele empatou ué mas todo mundo ficou com 8 ah não ah não ah não ah não hipoponguipong, hipopong, hipopongue tá bom morri já perdi um não 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 nem só acertar ele nem só acertar ele alguém param de acertar em mim Para Perdi Eu tive que aceitar a minha derrota Para, tô gravando um vídeo de escravo Bom galera, eu acho que eu Ah não, ainda tem uma parte Então eu tenho santo de vencer Não Não, não acho que eu vou deixar o vídeo para aqui Espero que vocês tenham gostado Um like, se inscreve Fala, peraí Galera, eu vou embora Espero que vocês tenham gostado Tchau E dá um like, se inscreve Tchau